Qual a influência na sua vida, ou na sua personalidade, ou em seu modus vivendi, em ser sobrinho-neto do ex-presidente Castelo Branco? Aliás, eu li no seu distintivo Castelo com dois L's. Eu acho que o presidente era Castelo com um L só. Depois nós vamos contar essa história. Ah, ok. Mas é uma responsabilidade muito grande. Aliás, ele foi um dos presidentes de maior expressão da história brasileira, um estadista, tinha uma visão de futuro, de nação, um homem ecumênico, agregador. Sem dúvida nenhuma, muito importante para mim levar esse nome. E, como eu disse, uma grande responsabilidade. Eu não posso falhar na missão. Uma missão. Uma missão de vida. Aliás, ser político, na maior e na melhor acepção da palavra, deveria ser uma missão. De você servir ao seu povo e não se servir dele. O que, infelizmente, a política tem feito nos últimos anos. E a sua personalidade, então, sendo sobrinho-neto, você encara isso como uma missão? Olha... E dar continuidade ao legado do seu tio-avô? Poucas vezes eu falei essa história. Eu estive com o Castelo Branco, ele foi padrinho de casamento da minha tia Moema. E eu era aquele págino que leva a aliança na igreja. E, naquela ocasião, houve a recepção na casa da minha avó, do meu avô, e eu tirei fotos com ele. Isso me ajudou muito na campanha. O problema foi achar essa foto. Mas, meu pai foi médico dele. O papai conversava muito com o Castelo. E o Castelo Branco, naquela ocasião, falou... Clóvis, eu temo muito pela minha vida. O Brasil está passando por uma fase muito difícil. Querem que eu permaneça no poder. Eu acho que não é esse o caminho. O Castelo era a favor da abertura democrática naquela época. E ele acreditava que o Juscelino Kubitschek fosse ganhar as eleições. Juscelino lidava muito bem com o contraditório, com a esquerda. E talvez ele pudesse compor um governo e fazer uma transição pacífica. Mas a linha mais radical do exército daquela época não entendia dessa forma. E, justiça seja feita, os atentados terroristas daquela época, os sequestros de autoridades. E muitas outras coisas ruins que estavam acontecendo não deixavam quem estava no poder à vontade para fazer uma abertura. Ou seja, o Castelo, então, foi voto vencido, decidiu não ficar. Ele vai para Fortaleza, que era a sua cidade natal, e vai visitar a sua prima, Raquel de Queiroz, a famosa poetisa. Naquela ocasião, a Raquel de Queiroz era uma conselheira dele. E ele foi buscar conselho. Raquel, o que eu faço? Eu fico no poder? Eu não fico? Eu volto? Lembrando que, nessa ocasião, o Castelo foi presidente de 15 de abril de 64 a 16 de abril de 67. Essa história está acontecendo de maio, junho e julho. Então, ele já tinha deixado a presidência com três anos. Ele não ficou os quatro. Já é um sinal. E a Raquel de Queiroz o aconselha. Nós nunca saberemos o que a Raquel de Queiroz falou para ele, porque quando ele volta de Quixadá, que era onde a Raquel tinha um sítio, o avião em que ele está, um Cessna, um Seneca 1, perdão, sofre um acidente que, para nós, da família, não foi um acidente. Você interpretou isso como... Nas reuniões de família, na época, com os meus tios, todos comentavam a maneira muito incomum em que ocorreu o chamado acidente. Eu, até hoje, não interpreto assim. Sou oficial de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Me especializei no CENIPA. Tive acesso, muitos anos depois, ao inquérito daquele suposto acidente. E há fortes e vários indícios de que foi um atentado. Mas isso não é a minha vinda aqui. Foi sem querer que eu peguei esse caminho. Mas fica aqui a mensagem. Mas é interessante esse seu depoimento, porque isso registra que ele sempre foi a favor da democracia e do diálogo pacífico. O Castelo era um cara diferenciado. Ele fez sorbonne. Era filósofo. Apesar de ser um marechal, condecorado pelo general MacArthur na Segunda Guerra, teve no fronte com os alemães, combateu, foi reconhecido como herói de guerra. Era uma figura ímpar. Era baixinho, troncudo, troncudinho, valente, briguentinho. Mas, ao mesmo tempo, um filósofo, um pensador, um estadista que via o Brasil como uma nação livre, soberana e fraterna, acolhedora e que não deveria ter passado por aquele processo. Poderia ter tido uma solução mais inteligente. Essa era a visão do Castelo Branco.